Hoje nós falaremos de cinema. Quais seriam os cinco, ou seis, sete melhores filmes ou mais significativos? Hoje tentaremos debater uma melhoria do nosso olhar e da nossa capacidade diante da arte do cinema. Prazer, carnal! A primeira questão diz respeito a um tema muito subjetivo. Qual seria uma lista boa? Qual seria uma lista suficiente? Qual seria uma lista que abrangesse todos os temas e estivesse acima de qualquer debate? Nenhuma. Então eu falarei de alguns filmes que são importantes no cinema mundial, mas do ponto de vista meu, do ponto de vista subjetivo. Naturalmente um especialista em cinema, algo que eu não sou, achará outra lista, fará outra maneira de tratar quais são os melhores filmes de todos os tempos. Mas eu recomendaria que você examinasse cada um desses filmes, conhecesse, estabelecesse seu próprio ponto de vista e a partir disso imaginasse a sua lista. Que você tentasse supor que arte indica sempre gosto e gosto indica subjetividade. Por exemplo, como eu sou historiador, eu sempre gostei muito de um filme que é chamado pelos especialistas em cinema como indispensável, mas eu gosto porque eu sou historiador. O diretor Eisenstein fez um filme sobre um episódio histórico, ocorrido quase 20 anos antes, chamado O Encouraçado Potenkin. Dizem que em russo se pronuncia Pochonkin, como eu não sei falar russo, não posso nem confirmar para vocês. O navio encouraçado Potenkin era um dos grandes navios da marinha do Czar. Em 1905, quando a Rússia estava vivendo no governo de Nicolau II, uma reviravolta com rebeliões, protestos por fome, contra o poder absoluto do Czar, e em meio à guerra russo-japonesa, houve uma rebelião a bordo desse navio. Essa rebelião é um dos grandes episódios daquilo que vai ser chamado depois de ensaio geral para a revolução de 1917. A rebelião a bordo do navio encouraçado Potenkin é uma rebelião muito importante do ponto de vista histórico. O regime russo mudou completamente em 1917, os bolcheviques assumiram, houve Lenin, houve Stalin, e um cineasta a serviço do Estado russo, que era Sergei Eisenstein, fez um filme sobre o episódio. Naturalmente muito crítico ao governo do Czar, muito crítico ao tipo de sociedade que o regime soviético tinha derrubado. Cenas clássicas como a da escadaria de Odessa, o carrinho de bebê, e todas essas reconstruções históricas, se tornaram tão importantes, com uma linguagem tão inovadora, que o filme é citado, debatido, se tornou indispensável. Mas é um filme mudo, em preto e branco. É um filme que tem cenas em que aparecem imagens em que nós vamos ter que ler o que está acontecendo. Não é um filme em que quem quer, por exemplo, algo em cores, algo que seja mais blockbuster contemporâneo, vá talvez se interessar. É um filme histórico. É um filme que ajuda na década de 20, entre 25 e 1926, ajuda a criar a linguagem do cinema contemporâneo. É um filme muito importante. Tente assistir, leve em conta que não é a nossa maneira atual de fazer cinema, mas que a nossa maneira de fazer cinema não existiria, sem a grande obra revolucionária de Eisenstein, encoraçado Potenkin. Há um outro filme, agora não mudo, vamos avançar quase 20 anos. Em 1941, o jovem diretor Orson Welles faz um filme sobre o cidadão Kane, um magnata da imprensa, um homem que começa o filme dizendo a enigmática palavra Rosebud, depois vemos a carreira dele, a construção do império, seu poder, a construção do seu verdadeiro palácio. É um filme em plena entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, no ano em que o Havaí, no final do ano, vai ser bombardeado pelos japoneses, os americanos saindo da sua posição de neutralidade secundária para declaração de guerra. E é um filme que fala de poder, de capitalismo, de desejo, de realização. É um filme considerado uma das mais importantes obras do cinema. Então, começamos falando de um filme russo, de 1925 para 1926. Fomos para o cinema norte-americano, ou seja, Cidadão Kane, que quase sempre é considerado um filme impossível de não se ver, se eu quero entender algo sobre cinema. Eu quero avançar mais uns 40 anos no cinema e pensar em um filme bem subjetivo, brasileiro, da minha geração, quando eu era muito jovem e a gente viu impactado no final do governo militar, o filme Pixote a Lei do Mais Fraco, do diretor Héctor Babenco. Pixote a Lei do Mais Fraco narra a história de um menino de rua, preso em uma unidade depois, ou reeducando em uma unidade, que colocavam ali crianças e adolescentes em fratores. E é um filme em que o ator, o Fernando, depois inclusive vai morrer precocemente, a grande Marília Pera e outros se alternam em uma cena impressionante, com Elke Maravilha, Tony Tornado, Cenas em São Paulo, Cenas no Rio de Janeiro, um filme sobre um morador de rua, o Pixote, um filme sobre a questão social, um filme comovente, tocante, violento por vezes. Certamente não é o único grande filme brasileiro, mas é um filme que nos faz entender um momento. A década de 1980, disparada de inflação, crescimento da questão social, debates políticos sobre a origem da marginalização, a questão do menor de rua, em outro momento, outro momento político, mas fundamental para entender o país. Como eu disse a vocês, a lista é muito subjetiva. Não são os 50 ou 100 melhores filmes, não sou eu um crítico de cinema, não sou uma pessoa que conheça profundamente o cinema, apenas falo de um gosto. E o gosto de um diretor que pertence àquele período da redemocratização espanhola, quando morre Franco, e aquele período chamado de La Movida, em que os espanhóis voltam às ruas, voltam a produzir sem censura, o período pós-ditadura franquista, um diretor, Pedro Almodóvar, produz filmes muito interessantes, gostei, por exemplo, de Tacones, Leranos, gostei muito de muitos filmes, Atami, mas eu queria falar de um da fase mais recente dele, de 2002, eu creio, fale com ela. A história de uma mulher internada em uma clínica com pacientes que estão em coma ou sem capacidade de comunicação, um filme que fala muito simbolicamente do feminino, das ambiguidades, das relações. Gosto muito de quase todos os filmes de Almodóvar. Já citei aqui Tacones, Leranos, já citei aqui os filmes em que ele trata tanto desse universo feminino, de questões de gênero, mas fale com ela, é um filme, para mim, extraordinário, com toda a linguagem de Almodóvar, mas com uma liberdade criativa muito boa. É divertido e, ao mesmo tempo, simbólico. Existe um filme bastante pesado do ponto de vista da temática, o filme de 2012, de um diretor alemão, Haneke, na verdade, austríaco, não é alemão. Ele me mataria se eu fizesse essa confusão. O filme se chama Amor, Namur, narra a história de um casal idoso, uma jovem professora de piano que envelheceu ao lado de um marido dedicado e que a ama profundamente. Essa mulher sofre um problema, creio que um AVC, um derrame, e fica incapacitada na sua autonomia. E toda a relação do casal, o sofrimento do marido, diante da incapacitação dela, a dificuldade com auxiliares e assim por diante, e a surpreendente decisão final do marido. Amor, do Haneke, ou seja, um filme sobre as relações humanas, ao mesmo tempo muito tocante quanto ao afeto, e ao mesmo tempo impactante quanto à crueza da vida, é um filme difícil, é um filme que mexe com a gente, mas, obviamente, não é um filme apenas para passar tempo, é um filme para pensar. Eu pensei em indicar um filme muito contemporâneo, por exemplo, um filme que falasse do século XXI e fora desse eixo Europa, Hollywood, do Brasil, e pensei no Bong Joon-ho, não sei se eu pronunciei o correto em coreano, o filme de 2019, Parasita. Um filme que me fez pensar muito. Uma família, do ponto de vista social, bastante problemática, que se aproxima de uma família bem sucedida e começa a dominar essa família e faz descobertas surpreendentes na casa, na bela casa daquela família. O filme Parasita fala de relações na Coreia, fala de sucesso e fracasso financeiro, fala de ressentimento social, fala de adequações, arranjos das pessoas diante do desafio de existir em uma sociedade desigual, em uma sociedade em que a sobrevivência se torna um imperativo. Vejam, ao falar de filmes clássicos como Encoraçado Potenquim e Cidadão Kane, a falar de um filme brasileiro, Pixote, que eu gostei muito, ao falar de Fale com Ela, de Almodóvar, Do Amor, o filme de 2012, e o filme Parasita, eu indiquei algumas obras que de alguma forma fizeram que eu pensasse muito tempo. A primeira providência é ver bom cinema. Bom cinema não precisa ser trágico, bom cinema não precisa ser aquele filme que a gente chamaria de filme cabeça, aquele filme que você tem que pensar a cada frase, cheio de referências. O bom cinema não precisa ser chato, um filme não é bom porque seu ritmo narrativo é muito lento, o filme Parasita, por exemplo, é muito dinâmico, e tem cenas tão impactantes que chegam a ser cômicas. Algumas cenas do filme chegam ao caráter do traje cômico, mas o bom filme é aquele que você, de fato, vê e pensa nele, ele lhe desperta algumas coisas e faz com que você fique muito tempo ressignificando, repensando, alguma coisa que tinha lhe passado, por exemplo, sem ser notado até então. Não é um filme que você vê eletrificado na cadeira com muita violência, muitas cenas de ação, e não é um filme que apele apenas ao humor fácil, ainda que o bom humor seja muito interessante. o bom filme é o filme que mexe com você, se torna significativo na sua vida. Então, permita-se ver talvez os filmes que eu indiquei. Consulte especialistas, a internet está cheia deles, pessoas que fizeram curso de cinema ou são grandes diretores, são pessoas que têm autoridade para falar da qualidade dos filmes. Elabore sua própria lista, aprenda a ver sozinho ou assistir com alguém que queira ir interrompendo e debatendo alguma parte. Não veja cinema para passar o tempo, não veja um filme apenas porque você está entediado, use o filme como devemos utilizar, um bom livro, um livro significativo, um livro que vá mudar a sua vida. Acrescente a essa lista outros grandes filmes, por exemplo, O Labirinto do Fauno, um grande filme, por exemplo, qualquer filme que lhe leve a um novo olhar, a uma transformação. Isso, talvez não vá colaborar para fazer a lista definitiva, mas com certeza você vai emergir da experiência cinematográfica com mais referências, transformado e até mais feliz, como um bom livro, um bom filme, é uma maneira de viver de forma intensa, através da ficção barra realidade que a tela nos apresenta. Foi um prazer. aqui dos patos. Os patos do .